8 passos para começar a ser 10 vezes mais produtivo 1. Planeje seu dia com antecedência Na noite anterior, separe a roupa que irá usar no dia seguinte Faça uma lista das tarefas que irão ser feitas no próximo dia Isso fará com que você comece seu dia focado na ação Em vez de ficar perdendo tempo decidindo o que irá vestir e o que irá fazer hoje 2. Tenha uma agenda A maioria das pessoas que não gostam de ter agenda São porque fazem agendas que não gostariam de ter que cumprir Planeje e pondere as coisas que você quer fazer com as coisas que você precisa fazer E encontre o equilíbrio ideal do que fará você se sentir mais realizado ao final do dia O ideal é não priorizar a sua agenda, mas sim agendar as suas prioridades 3. Defina prioridades O caminho para construir uma vida de sucesso É saber definir com clareza quais são as suas prioridades E como você irá fazer a gestão do seu tempo para atender elas 4. Faça uma tarefa por vez Quando não mantemos a atenção em uma única atividade O rendimento e o resultado são menores E consequentemente, o tempo gasto e o desgaste são maiores E além disso, você fica com aquela sensação de estar sempre ocupado E ao mesmo tempo de não ter feito nada Siga o perfil para ver a parte 2